Oi gente, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que seu amigo ou sua amiga que te convidou se importa muito com você. Deus te ama muito. Meu nome é Daniel e eu sou pastor da igreja. A gente vai continuar nossa conversa sobre obra-prima, sobre graça e misericórdia, sobre graça e verdade. Se você frequenta igreja ou já frequentou, talvez você tenha ouvido que no Antigo Testamento, naquela primeira parte da Bíblia, fala-se muito sobre a lei. E que agora nós estamos na época do Novo Testamento e a ênfase é a graça. Você já ouviu alguma coisa assim? A Bíblia tem uma coerência em toda a sua narrativa. A graça sempre esteve permeando o relacionamento das pessoas com Deus. Mas o que aconteceu nos tempos de Jesus com os fariseus? Eles começaram a pensar em termos técnicos da lei. Pensaram que a obediência à lei nos tornava dignos da aceitação de Deus. Sabe que tem gente que pensa que se você vai para a igreja, se você segue a religião direitinho, então aí você é salvo. Linguagem brasileira de sinais, o Libras. Sabe aquilo que aparece na televisão, o pessoal fica falando 10 anos, né? Para cima, para baixo. O sinal para salvação, para salvar, é alguma coisa assim, ó. Agarra e levanta. Isso é salvar. A impressão forte que eu tenho é que alguém está se afogando, vem alguém, pega pelo cabelo e tira da água. Isso é salvar. Agora, tente imaginar você se afogando, né? Se debatendo. Aí você pensa, eu vou me salvar. O que eu faço? Pega o meu cabelo e me tiro da água? É possível isso? Pois é, os fariseus não acreditavam que sim. E muita gente hoje em dia também pensa que sim, que cada um pode se salvar. Vamos relembrar algumas palavras. A primeira delas é misericórdia. Misericórdia é não receber o que merecemos. E graça é receber o que nós não merecemos. De novo. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. E graça é receber aquilo que não merecemos. Eu gosto da ilustração do menino arteiro, instruído por seu pai a não mexer na caixa de ferramentas. E um dia, quando o pai volta para casa, quase escorrega no alicate que estava lá no meio do corredor. E ele vai seguindo a trilha com todas as ferramentas dele espalhadas. Inclusive a fita métrica, a trena, estava enrolada na cadeira e ia até o pé da cama. O pai chama o filho e pergunta se ele tinha entendido a instrução de não mexer nas ferramentas dele. O menino envergonhado reconhece que tinha desobedecido. O pai então aproveita a situação para explicar o significado das duas palavras. Misericórdia e graça. Ele diz, misericórdia é não receber aquilo que a gente merece. O que você merecia agora? Fala um castigo. Pois é. Repita comigo, o que é misericórdia? É quando a gente merece um castigo e não recebe. Repita a vocês aí comigo. Misericórdia é não receber o que merecemos. Muito bem. Quero aproveitar, o pai falando com o filho, quero aproveitar e ensinar o significado de uma outra palavra. Graça. Vai se trocar, a gente vai sair para a sorveteria. Você não vai me castigar? Você não está bravo pelo que eu fiz? Pergunta o filho. Meu pai diz, você desobedeceu e merecia o castigo. Mas eu quero que você entenda o significado da palavra graça. É um favor imerecido. Você não merece, mas ainda assim vai receber. Repita comigo. Graça é receber algo que a gente não merece. Jesus não veio a abolir a lei de Moisés. Ele a cumpriu toda, mas mais do que isso ele fez as pessoas relembrarem a intenção da lei. Os religiosos do templo de Jesus faziam muita questão de obedecer minúcias da lei, mas não tratavam as pessoas nem com graça e nem com misericórdia. Acompanhe na Bíblia, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Falando de Jesus. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse é um texto profético, que fala sobre a vinda do Messias. Messias é a palavra hebraica para a palavra grega Cristo, que quer dizer ungido de Deus. Então, Messias, Cristo e ungido são a mesma coisa. Jesus veio para trazer o Evangelho aos pobres. Lembre-se que na mentalidade daquela época, os ricos eram os abençoados por Deus. Aqueles de quem Deus gostava. E os pobres, esses eram os esquecidos por Deus, os que mereciam a pobreza. Se o Messias traz as boas notícias, o Evangelho quer dizer isso, né? Boa notícia aos pobres, é sinal de que Deus os ama. A teologia deles estava errada. A riqueza não era sinal inequívoco da preferência divina. É claro que Deus cuida bem dos seus filhos, mas não é porque a pessoa tem bastante dinheiro que ela é amada por Deus. E Deus cuida bem dos seus filhos, e mesmo que a pessoa não tenha muito dinheiro, não quer dizer que ela não seja cuidada e amada por Deus. Mais do que isso, o texto continua falando da libertação aos cativos, aos presos, vista para os cegos, liberdade aos oprimidos e proclamação da graça de Deus. Os presos, eram presos por dívida, eram presos por crimes, os cegos, eram cegos físicos e também os cegos espirituais. Os oprimidos pela economia, pela sociedade, pela cultura, pela religião, todos que sofrem ouviriam da graça de Deus. Esse texto que Jesus leu, quando foi entregue o rolo para ele, está lá no capítulo 61 de Isaías. E se você tiver curiosidade de olhar na sua Bíblia, você vai ver que o texto não termina naquela menção sobre o ano da graça do Senhor. O texto diz assim, para proclamar o ano da bondade ou da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa segunda parte, não porque ela não vá acontecer, mas porque sua mensagem tinha a ver com como ser liberto daquele dia da ira, dia da vingança de Deus. Jesus veio trazer um caminho para escapar da ira de Deus. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Eu não acredito muito que a mensagem que fala só sobre o inferno, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se a pessoa toma a decisão de aceitar Jesus por causa disso, a vida dele não é uma vida boa. Ele aceita Jesus com medo de ir para o inferno, em vez de aceitar Jesus por amor a ele. E a Bíblia fala o tempo todo que é a graça, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Jesus se aborrecia com aqueles que recebiam a bondade e misericórdia de Deus e não estendiam essa mesma bondade e misericórdia para as outras pessoas. Lá em Mateus 18 tem uma história interessante sobre um rei e um servo que lhe devia dinheiro. E havia um outro servo que devia dinheiro a esse primeiro servo que devia dinheiro para o rei. Vocês podem ler esse texto em outro momento. Marcos capítulo 10 a partir do versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Aqui tem muita coisa para comentar. Podemos comentar sobre os mandamentos que Jesus não mencionou. Jesus começa a lista a partir do quinto mandamento. Ele não falou sobre amar a Deus de todo o coração, amar a força e entendimento. Não falou sobre não ter outros deuses. Não mencionou o último versículo, que é não comissário. A gente podia falar sobre a frase final de Jesus, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Entendendo o contexto da época, que acreditava que ser rico era ser abençoado por Deus. Então, era ser querido dele. E, por consequência, se era pobre, era esquecido de Deus. Alguém com quem ele não se importava. Esse pensamento errado contradizia a bíblia, mas era o pensamento comum. Então, se o rico não pode entrar no reino dos céus, e o pobre, então? É a pergunta que os discípulos vão fazer depois. Mas hoje vamos focar apenas na atitude de Jesus, frente àquele homem que tinha outro Deus, o dinheiro. E que, para a gente, pareceria uma boa pessoa, concorda? O rapaz chegou, se ajoelhou diante de Jesus, chamou ele de bom mestre. Ele estava interessado em vida espiritual e vida eterna. Será que, apesar de nos dizermos seguidores de Cristo, existe outro Deus na nossa vida? Observe a frase, Jesus olhou para ele e o amou. Não o rejeitou, não balançou a cabeça em reprovação, não o chamou de ser um mesquinho, abarento, a pegá-lo a dinheiro, não o chamou de idólatra, mas o amou no olhar. Amou de forma que os outros notaram isso. Apesar deste olhar amoroso, o rapaz se afastou. E se afastou triste. Será que ele estava triste por não ter agradado Jesus? Será que foi por ter pagado o mico? Já que ele tinha certeza que seria elogiado, mas acabou excluído. Ou será que estava triste por entender que ele não herdaria a vida eterna? Afinal, essa foi a pergunta inicial. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus te ama muito. Você não quer se aproximar dele? Um abraço e tenha uma boa cena.